Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se fumou no seu falar Teologia pra explicar Ô Big Ben pra disfarçar Pode alguém eu ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó Daime de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se fumou no seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ô Big Ben pra disfarçar Pode alguém eu ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó Daime de beber Da água da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dai-me de beber da água, da fonte, da vida Antes que o haja houvesse, ele já era Deus Se revelou aos seus, do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus e se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus, ninguém explica Ninguém explica a Deus e se duvida Ou se acredita, ninguém explica Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus